Agora nós vamos ligar a conexão bem na hora. Pra onde que vai? Pra Irlanda? A gente não vai pra Irlanda. Não? Nem pros Estados Unidos? A gente não vai pra Orlando. A gente vai para Goiás. Nossa, eu amo Goiás. Você sabe que eu gosto de Goiânia, né? Um estado que você conhece muito bem. Sabe por quê? É onde vivem as mamães Thaís e Ana Clara. Elas são mamães da Anastácia. Anastácia tem dois meses de vida. Ai, que nome lindo. Anastácia, gostei também. Anastácia tem dois meses de vida. E durante uma gravação pelo celular, essa bebê de dois meses falou... Sabe o que a bebê falou? Bom dia. Bom dia. Eu quero ver a gente no Veja Hora. Além de tudo, é educadíssima. Ela é educadíssima. Vamos ligar a conexão bem na hora direto pra Goiânia. Esse som é fácil de ser reconhecido. Qualquer neném faz. Mas esse outro aqui... Bom dia. Bom dia. Você não ouviu errado. Essa princesinha disse bom dia. Veja de novo. Bom dia. Viu só? E nem a dublagem. A Anastácia tem três meses. Mas quando esse vídeo foi gravado, ela tinha apenas dois. Foi questão de horas pra viralizar nas redes sociais. Na hora do vídeo, era a Thaís que tava com a Anastácia pra Ana descansar. E como de costume, durante as brincadeiras, a Thaís filma. E naturalmente, o bom dia saiu. Se eu não tivesse filmado, nem a outra mamãe tinha acreditado. Eu assisti esse vídeo de verdade, umas 300 vezes já. Porque eu não acredito. No dia mesmo, eu assisti umas 50. Porque eu falava... Toda hora que eu assistia, eu falava meio bem. Isso aqui não tem lógica, não. Como assim? Uma frase. Ela falou uma frase. Uma criança de dois meses falou uma frase. É impressionante. Mas não é de hoje que ela já fala algumas palavrinhas. As duas mamães têm costume de explicar de tudo pra filha. Que repete algumas palavrinhas. Diariamente, a gente fala com ela, conversa, mostra livrinhos, mostra as cores. E ela começou a repetir, sonalizando. Mas criança, você sabe como é, né? Adora passar uma vergonha nos pais. Ficamos um bom tempo tentando fazê-la falar. Cadê o Angu? Angu? Quanto é, mamãe? Angu? Mas não adiantou. Só saiu quando ela quis. E foi uma única vez também. Acho que foi a gente que deixou ela meio tímida. Porque com as mamães não é assim não, viu? Ela é bem tagarela. Ah, tem mais. Sabe aquele abdominal que a gente tem dificuldade pra fazer? Pra ela é coisa simples. Cocó, minha filha. Cocó. Ai, meu Deus do céu. Ô, Flávio, ela é muito educada que muito adulto. Mais educada que muito adulto, né? Fala bom dia. Ela fala bom dia. Não, ela faz abdominal também, gente. O que tá acontecendo com essas crianças? Eu já falei. Daqui a pouco já tem... Aliás, uma vez ou outra acontece de criança nascer com dente. Né? Mas daqui a pouco vai ser comum. Porque do jeito que essas crianças vão ser... Vai nascer andando já. Já pega o celular e já vai sair pra aí. De repente dirigindo? Ai, meu Deus, Anastácia, você é demais. Nosso... Muito obrigado. Os nossos agradecimentos aos colegas da TV Serra Dourada, que é o SBT de Goiás. Eles que fizeram essa reportagem pra mostrar a Anastácia, que já tá com dois meses e está falando bom dia. Ai, meu Deus, um beijo Anastácia, um beijo Thaís e Ana, vocês são maravilhosos, viu? Isso mesmo, um beijão pras mamães, pra Thaís e pra Ana.